Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Antes de mais nada, um muito obrigado por tudo e nesse vídeo conheceremos as miniaturas da Hot Wheels do lote F de 2023. Assiste aí o vídeo até o final porque tem muitas informações interessantes sobre esse lote. Esse lote promete, hein, time? Quais são os inéditos? Qual é o super tirante? Qual é o tirante? Além de várias miniaturas com versões bem bonitas e inovadoras que estão exatamente nessa case F. Então, vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então, vem com a gente e assiste o vídeo até o final. Valeu! Lote F 2023, time Clean Channel. Já vamos conferindo aqui a primeira mini. Esse é o Renault Sport RS01, mini da série HW Turbo. Ficou bem interessante essa mini, hein, time? Uma pintura aí vermelha aí, bem brilhante, né? Muito bacana e é no estilo race. E aqui a próxima mini que é o Ford Escort RS2000, série Retro Races. Essa é a mini 1 de 10. O Ford Escort RS vem com essa versão, né? A versão diferenciada da versão anterior, com detalhes aí nas faixas laterais da mini, né? Com detalhamentos também na grade traseira, né? Ficou bem bacana. Então, uma bela mini que é esse Escort, hein, time? Vamos para a próxima mini aqui de 2023 do lote F, que é o Nissan Patrol Custo, mini da série HW Jam Portes. Jam Portes vem mandando bem nas suas minis aí, nas 10 minis dessa série, né, de 2023. Essa aqui já é uma segunda versão. Essa mini saiu anteriormente numa cor meio marfina, né? E agora está vindo com esse azul aí, um azul bem brilhante, né? Então, um belo off-road aí, bem bacana. Vamos para a próxima mini aqui. Chegamos em um Liberty Walk. Esse daqui é o Nissan Silvia. Nissan Silvia aí na sua segunda versão, né, de 2023. Essa cor dourada, né, na cor inversa a cor da primeira versão, né? Que a primeira versão veio na cor preta e detalhes em dourado. E essa daí, exatamente ao contrário. Essa mini é da série HW Modified, a mini 1 de 5, né? Minha aí que tem bastante informação interessante nas laterais, hein? Essas adesivações aí ficou bem interessante. Uma bela pintura dourada, né? Bem brilhante. Vamos para a próxima mini aqui, que é o 17 Pagani Uaira Rodster. Pagani Uaira de volta aí às séries da Hot Wheels, na série HW Rodster. É a mini 2 de 10. Mini que tem detalhamento. O time vem com detalhamento isso aí na grade dianteira, na grade traseira, né? Mini ficou bem bacana. Uma pintura aí bem brilhante. Vale a pena conferir. Vamos para a próxima, que é o Subaru WRX STI, pessoal. Mini aí bem bacana também, né? Da série J-Importes, né? Essa é a 2 de 10 dessa série, né? Um belo Subaru. O Subaru aí tem detalhamento na grade dianteira, né? A grade traseira não tem, mas a mini ficou bem interessante, hein? Para quem curte minis nesse estilo, aqui está o 71 Porsche 911, série Retro Races. Essa é a mini 9 de 10. Um Porsche 911 da década de 70 aí. Ele está na sua versão aí Urban Outlet, né? Magnum Walker. Mini aí que a Hot Wheels já tinha lançado ela anteriormente, né? Inclusive com a versão bem similar a essa versão, né? Mas é um belo Porsche, né? Várias adesivações aí nas laterais, como podemos conferir, né? Um Porsche super clássico 911. Vamos para o Camaro. O time, enfim, a Hot Wheels lança um Camaro amarelo, né? O que muitas pessoas aguardavam por um Camaro amarelo. Esse é o Camaro amarelo aí de 2017. Então, em 2017, Camaro ZL1, né? Da série Musclemania, né? Veio aí com faixas na cor preta, nas laterais. E vamos aqui para a próxima mina, que é o Bentley Continental. Esse é o Bentley 2018 GT3 da série HW Modified. A mini 3 de 5 dessa série. E o Bentley aí que está em uma versão Race, né? Podemos observar claramente aí seu estilo, né? Estilo aí Race, realmente, né? Com detalhes aí de saias, né? Nas laterais, né? E aerofólios aí, traseiro e dianteiro. Esse Bentley ficou bem interessante, inclusive, com a pintura metálica. E aqui está o Classic TV série Batmóvel, né? O Batmóvelzinho clássico aí da série de TV. Essa é a Mini 1 de 5, né? Ele está no estilo cartoon, né? Já é a variação da Mini que saiu anteriormente. Inclusive, saiu como super, né? A vermelhinha. E essa daí é a sua variante, né? O Batmóvel clássico da série de TV. Algumas alterações de cores aí, né? Em relação à primeira versão, bastante alteração. E aqui está o Corvette Grand Sport Rodster. É o da série HW Rodsters. É a Mini 3 de 10 dessa série, né? Vem agora com essa cor branca. Algumas adesivações nas laterais aí. Mini interessante para quem curte Corvette. E principalmente no estilo Rodster. Vamos aqui para outra Mini no estilo Rodster também, né? E também da série HW Rodster, que é o Dodge Viper RT 10, né? De repente, o modelo aí, ano 2010. Mini na cor amarela, né? Essa é a 7 de 10 dessa série, né? Um belo Dodge Viper. Para quem curte Dodge, está aí um belo Dodge. Esse Dodge, ele tem adesivações aí de faixas nas laterais. E também na parte de cima da Mini, né? E também tem ali na parte do capô a logomarca da Dodge, né? Não tem detalhamentos, grade dianteira e traseira, infelizmente, né? Vamos para a próxima Mini, a 70 Van. 70 Van chegando aí com essa nova versão, né? Saiu anteriormente na cor branca, né? E os detalhes aí do Caça-Palavras na cor preta. E agora está vindo aí com a carroceria na cor azul. Um azul bem escuro, time. Então, um azul marinho bem escuro aí. E destaca bastante aí essas linhas aí, as letras, né? Do Caça-Palavras, né? Da série HW ArtCas Mini 2 de 10 para quem curtiu essa Van da primeira versão. Essa versão aqui também está bem interessante. Vamos para a próxima Mini, que é um temático, né? Muitas pessoas, muitos colecionadores curtem bastante Hot Wheels temáticos, né? E chegando aqui de volta, o Submarino Amarelo. Submarino Amarelo aí que é temática dos Beatles, né? Música dos Beatles, álbum dos Beatles, né? Então, Submarino Amarelo de volta aí na série HW Screen Time da Hot Wheels, né? Vamos para a próxima Mini, que é o Dimashini Veloce. Dimashini Veloce, que já veio em 2022, né? Em 2023, vindo aí com essa nova versão, né? Nessa cor aí metálica, time. Um azul lado meio esverdeado, né? Interessante aí essa pintura dessa Mini. A Mini 2 de 10 da série Retro Races. Mini que ficou aí com bastantes detalhamentos, né? Bem bacana essa Mini, hein? Para quem curte Minis nesse estilo, está aí um belo Dimashini. E aqui está o Highway Howler 2, um caminhãozinho aí na série dos caminhões, né? Que é a Mini 5 de 5. Aqui fecha essa série dos caminhões e é um caminhão aí bem bacana, hein? Ficou bem interessante esse caminhão, né? As rodas, essa parte cromada aí na lateral da Mini. Chama bastante atenção, né? E essa cabine aí está bem bonita, né? Um Black Piano aí bem brilhante. Vale a pena conferir. E vamos aqui para o Traitmangá. Traitmangá que já é uma miniatura conhecida da Hot Wheels, né? E vez ou outra a Hot Wheels está relançando essa Mini. Veio em 2018, veio em 2019, veio em 2020. Então a Mini, ela vem vez ou outra a Hot Wheels colocando em suas séries, né? E aqui é da série Articaz, né? Está vindo com essa versão aí, né? Agora no lote F de 2023. Aqui está o Drag Wagon Team. O carrinho aí de descer ladeira, né? Série Speedy Motors. Mini 1 de 5 dessa série. Que está agora nessa coloração aí. Saiu anteriormente na cor vermelha, né? E vamos para um ônibus. Esse ônibus aqui é o Escola de Surf, né? Esse ônibus está vindo na série Surf Up. É a Mini 1 de 5 dessa série. Inclusive é a série que tem a Cucumbi, né? E vamos para outra Mini. Esse é o Rodster Bite. Rodster Bite aí, Mini de criação dos designs da Hot Wheels, né? Um Rodster aí para quem curte Minis nesse estilo. E aqui está o Air Rupture Team. Um carrinho estilo avião. Que está vindo na série Sky Show, né? A série aí que vem carros no estilo avião. Ou vem aviões mesmo, né? Inclusive o Water Bomber vem nessa série, né? Essa Mini aqui é a 1 de 5 dessa série. São 5 Minis que fecham a série Sky Show. E vamos para a próxima Mini aqui. Esse é o Desert Drifter. Essa Mini é da série Sweet Riders. É a Mini 1 de 5, né? Que abriu a série. Aqui, time, é um carrinho gelatino. Ele saiu anteriormente a gelatina aí na cor verde, né? Agora está vindo aí nessa cor vermelha. De repente fazendo referência aí a um sabor morango, enfim, né? Para quem curte Minis aí da série Sweet Riders, aí está uma das Minis aí na sua variação de 2023. E aqui está o Porsche 911 Carreira RS 2.7. Chegamos dos Inex. Esse é um Porsche em comemoração aos 75 anos da Porsche. A Porsche lançou, né? Seus Porsche aí em comemoração a esse aniversário. E a Hot Wheels vem homenagear aí com esse Porsche 911 Carreira RS 2.7 da série Retro Riders. Mini 8 de 10, né? O Porsche aí ficou interessante, hein, time? Interessante. Para quem curte Porsche, está aí um Porschezinho comemorativo, né? E aqui está outra Mini inédita. Esse é o Audi 94. Mini estreando aí nas séries da Hot Wheels, né? Na série Retro Races, né? Que é a Mini 6 de 10. Com essa versão aí bem diferenciada, né? Inclusive parece bastante com o estilo aí de um carro aí que está competindo em rally. Ou está competindo aí em corrida realmente, né? Porque ele é rebaixado e tem aí estilo Racer, né? Inclusive a parte interna ali dá para visualizar aqui claramente que tem a gaiola de proteção, né? Enfim, né? Todo o estilo de carros de competição. Vamos para a próxima Mini inédita que é o 73 Honda Civic Custom. Que é da série HW de Imports. Essa é a Mini 8 de 10. Ficou bacana esse carrinho aqui, time? Bem interessante realmente, né? Para quem curte Minis nesse estilo, né? Bem bacana que ficou essa Mini. Olha só os detalhamentos da grade dianteira, né? Ficou bem bacana. E tem bastante detalhamento. Grade traseira também, né? Então uma das Minis aí da série de Imports aí ficou bem interessante, né? E aqui está o 72 Stingray Convencível, né? Isso é um Corvette Stingray, né? No estilo convencível da série HW Rodster. E esse Corvette, time, ele vem aí... Não tem os detalhamentos de adesivação na grade dianteira, mas podemos observar claramente que estão abertos ali os faróis, né? A tampa está levantada, já que são faróis embutidos, né? Ele está ali mostrando os faróis, né? Uma corzinha de plástico ali transparente e ele tem detalhamentos na grade traseira. Então um belo Corvette aí, estilo retrô para quem curte veículos clássicos, né? E aqui está uma moto estreando aí também, time. Essa é uma moto inédita. Essa é a Ducati Desert X. É a Mini da série HW Moto. É a Mini 1 de 5, né? Que abre essa série das motos, né? A moto ficou bem bacana, né? Bem robusta, bem alta, né? Uma moto aí, Desert X, né? Ducati aí, muito bacana. E inclusive a moto tem detalhamentos, time, na grade dianteira, como podemos observar aí, né? O que é raridade nas motos, né? Da Hot Wheels, tem detalhamentos nas grades, né? Tanto dianteira quanto traseira. E aqui, time, chegamos no Tirante, né? Esse é o Tirante. Esse é o caça ao tesouro, né? Regular, que esse é o Dunnett Drifter, né? Da série Sweet Riders, né? É a Mini 5 de 5. Aqui, fecha a série, é exatamente um Tirante, né? E saiu com esse estilo aí, bem colorido, né? Cores aí, bem vibrantes, né? O Dunnett Drifter, da série Sweet Riders, é o Tirante regular do lote F de 2023. E chegamos aqui no Super Tirante, o Super Caça ao Tesouro, que é o Renault Sport RS01, da série aí, HW Turbo. É a Mini 3 de 5. Olha só que top ficou essa Mini, hein, time? No estilo Race aí, né? Para quem curte Mini nesse estilo, e só lembrando que o Super Tirante, ele tem pintura diferenciada, né? A pintura diferenciada aí, Spectral Flemity, uma pintura bem brilhante, né? Muito bacana. E mostrando também que, na parte de baixo, nós estamos visualizando aqui os pneus. Os pneus são de borrachas, mas as borrachas aqui, time, não tem aquelas ranhuras, né? São lisos, né? Então, estilo Sleek, né? Então, esse Renault Sport vem com pneus de borracha, mas no estilo liso, né? E também que é o símbolozinho de tirante, fica ali no capô, né? O símbolozinho de tirante, em cima daquele número ali, o 01, né? Então, esse aqui é o Renault Super Tirante do lote F de 2023. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que aqui no canal já fizemos os previews de 2023 da linha Mainline da Hot Wheels do lote A até esse, que é o lote F. E se você ainda não conferiu, é só acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então, esperamos ter passado boas informações que possam contribuir de forma positiva para as futuras caçadas e galimpadas na busca às peças desejadas. E não esquece, time, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comentários e compartilha com a geral. Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho